O Repórter 10 agora que acompanha aqui a chegada aqui já do Felipe Limba Serqueira Eu não fui preso no negócio de mulher aí não Não, mas você está sendo preso por causa de tráfico de droga, poste legal de armas, 157 Com um trabalho grande só chegamos dele porque tivemos uma denúncia anônima Mas com essa denúncia anônima nós conseguimos obter esse E prendeu o Felipe lá em Pedro II, quer dizer, foi um trabalho ágil, rápido Que as equipes aqui da DEP conseguiram mais uma vez concluir o trabalho E está aqui, o Felipe está preso, está à disposição da justiça Nós vamos entregar ele lá na central de flagrantes Onde ele vai ficar custodiado e amanhã não sei para onde, qual o presídio que ele vai Aquela cena que você fez lá na zona leste com aquela jovem Depois você foi identificado pelo vídeo e aí foi mais fácil a polícia chegar até você na cidade de Pedro II Mais nada tem uma declaração E a acusação contra caixa eletrônico, 157 assalto Porte legal de arma e homicídio Você matou alguém? Você responde por esse homicídio? Só sei que eu estou preso, mas nada está na declaração Mas você responde esse homicídio? Você fugiu ou como foi? Explica aí Você é suspeito do dia de homicídio? Ah, eu não quis fugir Não? Não O que você fazia lá em Pedro II? São familiares Familiares? Você está há quantos dias depois daquilo que aconteceu que você saiu em todas as redes sociais, você naquele dia, no dia seguinte, você deslocou até a cidade de Pedro II? Mais nada tem uma declaração Foi isso? E agora você está preparado para responder pelos seus atos, principalmente aquele ato que todo mundo, não só o Piauí, no estado do Piauí ou o Brasil, com certeza em rede social chegou, aquela cena com aquela jovem que ali, todo mundo ali foi, repudiou a sociedade Você está arrependido daquela cena? Mais nada está na declaração No momento que ele apareceu naquela cena na zona leste de Teresina, ele foi reconhecido, não só pela polícia, mas pela população e também na cidade de Pedro II que passou as informações que ele se encontrava lá, foi isso que aconteceu? Isso foi um caso de grande repercussão, esse vídeo que saiu na imprensa Na verdade, o Felipe Curi tem casa tanto aqui em Teresina como em Pedro II, em Pedro II dos seus familiares e por meio de uma denúncia anônima vindo de Pedro II, se deslocamos até a cidade e conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo Na verdade, tinha mandado em prisão, expedido pela central de inquérito e representado pelo delegado Danulo, que é o delegado da homicídio Esse mandado está sendo cumprido, no entanto, o Felipe Curi é um individual de autorizado que já tem várias passagens pela polícia, conforme o delegado Fernando já falou Que assalta a banca, a caixa econômica de Campo Maior e também já caiu duas vezes por porte ligada à árvore de fogo Uma pistola .40 e uma pistola .280 Esse mandado foi expedido no dia 1º de janeiro de 2016? Isso mesmo, agora está colocado à disposição da justiça e será entregue na central de flagrante Mandado no dia 1º de janeiro e aí tu foi aparecer naquela cena e foi fácil os depreando, colocar a mão em Pedro II Que as pessoas te denunciaram através de redes sociais Nunca andei escandido Nunca andou escandido? Nunca andou escandido Você frequentava a sociedade em todo local? Todo local, nunca andei escandido Mas você não está repedindo de ter aparecido no vídeo? Estou à disposição da justiça, como o delegado falou, agora só falar alguma coisa para o antigo juiz Está de parabéns a todos os depreanos, está de parabéns a Polícia Militar, está de parabéns a Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal Essas instituições de segurança pública estão de parabéns porque vem desempenhando um grande trabalho aqui no estado do Piauí E a DEP, que é a Polícia Civil do estado do Piauí, vem realmente fazendo esse grande trabalho que é acompanhado pela imprensa piauiense E isso a gente só tem que agradecer a todos, tanto agentes que vão delegados e as pessoas que trabalham aqui no plantão da delegacia, as pessoas que aqui nos ajudam Então está aí, o Felipe é uma pessoa que não fala muito, só vai dizer que só vai falar diante do juiz, mas esse é o trabalho Está de parabéns aqui a Polícia Civil e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10 E aí E aí E aí